Atulha é puta, opa, 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 oi O o o o o o o o Mês peço de lado já em campo E aqui temos que conquistar esse teu tudo E de qualquer jeito Os cida Aqui na maior confiança Hoje não existe o futuro O resultado que não seja o futuro A galera chegando, o Camus presente, a Careca do Café sempre presente. Começar a festa! Com esse padrão, vamos pra cima deles, Bahia. E o Tomás, que foi sempre presente. E o Tomás, que foi sempre presente.